Eles começaram a estudar e quererem entender a personalidade, o temperamento dos humanos. Então, o meu, todo mundo me dizia, você é peixe, você deve ter um olho na testa, você deve ser um cara que enxerga. Eu já chegava, já perguntava, os hippies então? E as meninas hippies, todas cheias de astrologia, para mim, eu não queria saber. Ela podia ser touro, mas peixe comia touro. Ela podia ser escorpião, mas peixe, para mim, comia escorpião. Ela podia ser gêmeos, eu não queria saber nem qual dos gêmeos, os dois dançavam. Porque, para mim, peixe pegava todo mundo, eu não estava afim de saber qual era o contraditório de coisa alguma. Você era um peixe elétrico, não é, Caio? Você era um peixe elétrico. Um peixe elétrico com um treininho, um puraquê. Peixe elétrico. O fato é que eu não estava nem aí, nunca dei bola. Mas eu sabia o que eles diziam sobre o meu signo. Você é intuitivo, você é uma pessoa poética, você não sei o quê. Eu digo, ah, que bom. E eu sempre achei que eles estavam lendo muito mais quem eu era, a minha energia e tudo mais do que qualquer coisa. Mas depois eu dei uma olhadinha nos horóscopos e comecei a ver que eles guardam certas similitudes com aspectos da personalidade da pessoa daquele período. Mas são certas similitudes, certas, que são interessantes, todavia. Não para você orientar a sua vida por aquilo. Tem gente que fica voltando o tempo todo aquilo. Aí gosta de um cara, antes de decidir se namora ou não namora, ver qual é o signo, ver se vai dar certo ou não vai dar certo, ver se quando encontraram o ascendente deles estava em convergência compatível, isso, aquilo, aquilo outro. Essa história toda de mapa astral, que eu tenho muito carinho por todo mundo que faz, mas, para mim, pessoalmente, é algo absolutamente infantil, que tem o seu papel distrativo, enquanto a pessoa é uma pessoa distraível. Mas depois que você conhece psicologia real e profunda, depois que você conhece o evangelho, que é a psicologia perene, depois que você conhece a natureza humana e o livre-arbítrio, e você conhece o significado das escolhas humanas, você vê que o caráter humano e as escolhas humanas colocam todo o horóscopo no bolso. Porque quanta gente já chegou me dizendo, olha, não feche esse negócio hoje porque não é um bom dia. Aí eu dizia, então, olha, só porque você falou, Jesus, esse é o dia que o Senhor fez. Basta cada dia o seu próprio mal e eu vou me alegrar no dia que o Senhor fez, em nome de Jesus. Ia lá, fechava o negócio e as coisas mais maravilhosas aconteciam. E o cara nunca mais voltava para mim com esse papo de não faz isso hoje não, porque, sinceramente, comigo não tem horóscopo. Horóscopo, não tem horóscopo com ninguém que anda pela fé. Horóscopo é para quem não anda pela fé. Quem anda pela fé não olha o horóscopo. Quem anda pela fé é a história do Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Horóscopo é para quem não anda pela fé e também não conhece o Geraldo Vandré. Porque pela fé eu faço a hora e não espero acontecer. Simplificando de cara, é isso aí. E aí E aí E aí